O pai dela tá armado, só um avião Essa vai para o nome, hein? Louca, cuidado, ninguém! Vou ganhar muito ninguém! Vai, Jerry! Eu nem aumentei a velocidade Cadê a Andrea? Cadê a Andrea? A revanche, a revanche! Cadê a Andrea? Vai, linda aí! Nossa! Cadê a Andrea? Tem que ir rápido para... Vai, André! Vai, André! Vai, André! Vai, André!